Oi pessoal, hoje eu estou aqui com as minhas amigas princesas e a gente vai fazer um super desfile de moda, né amigas? Verdade, 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 vai ser muito legal, só que elas não vão desfilar com as roupas que elas estão, elas vão trocar de roupa, tipo, eu tenho a Rapunzel e eu troco de vestido com a Ariel, mas isso é só um exemplo, tá gente? E depois a gente vai ver como que elas vão ficar com o vestido das outras, e se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês deixarem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então, vou esperar! E aí, já se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom! Vamos lá! E agora é hora da dança dos vestidos! Vamos lá, DJ! Pessoal, agora é sério, isso não é realmente uma dança! Olha só, elas vão fazer uma roda, tá bom, uma roda saindo, aí uma vai passando o vestido pra outra, tipo, essa passa o vestido dessa pra essa, que passa o vestido dessa pra essa, que passa o vestido dessa pra essa, pra essa, pra essa, pra essa, e assim por diante! E eu também tô super curiosa pra ver o resultado, como cada uma vai ficar com o vestido de outra princesa! E aí, vamos começar? Sim, 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 eu vou dizer sim! Então, a primeira cinderela vai passar pra Bela! Calma aí, daqui a pouco elas mostram o resultado! Agora, tira a aurora... Ah! E coloca o da Bela! Agora, tira a Ariel... E coloca... A Bela adormecida! Agora, vamos tirar da Branca de Neve... Agora, da Rapunzel... Vamos ver como a Tiana fica com o roxo, gente! E agora, por último, a Cinderela! E agora, é hora do desfile das princesas trocadas! Apresentando o Cinderela mais Tiana... Cinderela e Tiana passando... Abram as cortinas! Oi, eu sou a Cinderela e Tiana! Estou usando um lindo vestido de folhas verdes! O que vocês acharam? Tiana mais Rapunzel! Tiana Rapunzel passando... Tiana Rapunzel passando... Oi, eu sou a Cinderela e Tiana Rapunzel passando... É o mais branco de neve Rapuneve passando Oi, eu sou a Rapuneve E eu estou usando um lindo vestido Fabricado por um anão Na verdade, sete anões Branca de neve mais Ariel Branquiel passando Oi, eu sou a Branquiel Estou usando um lindo vestido Combinando com um mar lindo e belo Acho que é feito de algas Aurora mais bela Auribela passando Oi, eu sou a Auribela Estou usando um lindo vestido de baile Essa cor não cai muito bem em mim E eu começo a parecer uma mexerica Mas tudo bem Bela mais cinderela Bela Erela passando Oi, eu sou a Bela Erela Que parece berinjela Se eu tivesse com um vestido roxo Eu parecia a mesma berinjela Mas tudo bem Bom, continuando Eu estou com esse lindo vestido azul Que me faz lembrar da época que eu morava lá no vilarejo Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, eu sou a Bela Erela passando Tá bom, tá bom, eu sou a Bela Erela passando Quando ele vem Nada, dar o dedo tem A REL mais Aurora A REL mais Aurora A REL mais Aurora A RELA EREla passando E agora é a última troca surpresa, só que com magia! Bom pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado, eu amei brincar com as minhas bonecas princesas Magic Eclipse, não esqueçam de dar o seu like e se inscrevam para não perderem toda a diversão, um beijão para todos vocês e tchau tchau até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Para você se inscrever é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima e se você quiser mais diversão clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela Tchau